SEÇÃO V. DA EFETIVAÇÃO E DO CUSTEIO DAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA Art. 207. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre o regramento específico para a efetivação em caráter excepcional da repatriação e da deportação de pessoa que tenha praticado o ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na Constituição, nos termos estabelecidos no art. 45, caput, inciso 9, da Lei nº 13.445, de 2017. Art. 208. A efetivação da medida de retirada compulsória será feita por meio de termo da Polícia Federal, que também comunicará, por meio da Organização Internacional de Polícia Criminal. Interpol, as autoridades policiais e migratórias dos países de escala, conexões e destino. Art. 209. As medidas de cooperação internacional poderão ser aplicadas conjuntamente com qualquer medida de retirada compulsória e, se for o caso, de impedimento de reingresso no território nacional. Parágrafo único. A efetivação prévia de medida de cooperação internacional não prejudicará o processamento de medida de retirada compulsória. Art. 210. A pessoa em situação de impedimento de ingresso, identificada no momento da entrada no território nacional, que não possa ser repatriada de imediato, será mantida em liberdade de vigiada e até a sua devolução ao país de procedência ou de nacionalidade, quando essa necessidade for identificada pela Polícia Federal. Art. 211. O delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou por outra medida cautelar, observado o disposto no título 9º. Do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. § 1º. A medida cautelar aplicada vinculada à mobilidade do imigrante ou do visitante deverá ser comunicada ao juízo federal e à repartição consular do país de nacionalidade do preso e registrada em sistema próprio da Polícia Federal. § 2º. Na hipótese de um imigrante sobre quem recai à medida de estar preso por outro motivo, o fato deverá ser comunicado ao juízo de execuções penais competente, para determinar a apresentação do deportando ou do expulsando a Polícia Federal. § 3º. O deportando ou o expulsando preso será informado de seus direitos, observado o disposto no inciso 63. do caput do artigo 5º da Constituição e, caso ele não informe o nome de seu defensor, a Defensoria Pública da União será notificada. Artigo 212. O custeio das despesas com a retirada compulsória correrá com recursos da União somente depois de esgotados todos os esforços para sua efetivação com recursos da pessoa sobre quem recair à medida, do transportador ou de terceiros. § 1º. A retirada compulsória às expensas da União conterá, para efeito de programação financeira, o detalhamento prévio das despesas com a efetivação da medida. § 1º. A partir do artigo 5º. 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 A